Hoje o destino é Caldelas Leiria, mas antes temos de fazer uma breve passagem pelo programa da RTP que está a fazer a cobertura da volta a Portugal para promover-nos, o não vai acontecer, agora vou buscar o Ambrósio e o Canocha que estão à minha espera na BP. Boa dia. Caldelas Leiria. Já roubei piada o David. Eu sou outra. Eu sou outra. Tende misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão Dinde misericórdia de nós e de todo o mundo Pela sua dolorosa paixão Dinde misericórdia de nós e de todo o mundo Pela sua dolorosa paixão Vamos buscar o André Está ali de que lado Na porta O André já acabou-se o concurso O homem mais bonito de Portugal Os 40 homens de Portugal Dos 40 homens, homens, homens Quiseram, ele foi o mais bonito Acabou-se o concurso É oficial, o André já tem namorada Acabou O Mark agarrou-me, eu estava no lodo Eu estava no lodo Ele agarrou-me ali naquele cantinho ali da rua Eu estava ali deitado desgraçadinho Espera aí Eu estava desgraçadinho Fui para casa dele Deu-me comida Deu-me um banho Fez-me a barba Deu-me roupinha Óculos Ainda me deu um café e uma Sanes E perfume Estou a cheirar bem Entrei lá a cheirar mal Saí a cheirar bem Viemos aqui Antes do concerto desta noite Viemos aqui à volta a Portugal Em Leiria Ao programa da RTP Promover duas musiquinhas nossas Não vai acontecer E hoje não estou para ficar aí Isto é vício Isto já é vício Isto é Qualquer local É bom para se jogar à sueca Né Pep Mostra lá Triunfo Olá Espetáculo Quatro Quatro a zero Sueca Isso foi ali Foi ali a pena Sistema búlgar funciona na sueca também Mas esta parte ia para cortar depois Corta Cortezinho Olha vocês depois no fim disto Não se esqueçam que vai o quatro Vá um quatro Como assim? Não, esta já não pega. Aí, afixai contigo é muito afix. Aí, afixai contigo é muito afix. David, para ti. Não, eu tinha aqui o objetivo. Há problema nisso? Queres acertar um plano para lá? Está bom, está bom, está bom. Está a gravar? Está. Deixa dar, deixa dar. Pronto, já não cai. Não, já não cai daí. Não tem lá nada? Não tem lá o boneco, o David. Não, 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 não vai acontecer. Não vai, não, não vai acontecer. Não, 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 não vai acontecer. Não vai, não pode, não vai acontecer. Não, 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 não vai acontecer. Pronto, como devem ter reparado, esta câmara foi para cima de uma grua e deu um boneco espetacular. E pronto, já está a atuação feita agora, agora vamos para Caldelas, já estamos bem atrasados porque temos que ir fazer som e são 8 da noite, isto é correr, aquilo já está mais ou menos feito, mas agora pronto, o que é que estás a fazer sobre-te? Nada. É, vai ser de rachar. Na areia! Não sei o que é que ele quer dizer com esta expressão, mas vamos todos rachar na areia. Na areia. Na areia. Siga! Bora! Vamos! Vamos! Ok, destino... Caldelas de Leiria. Exatamente. Vamos agora. Ah, isto é aquela do tá alto! Muito alto, muito alto! Não é esta. É muito alto! Uma musiquinha clássica, assim de vez em quando, sabe bem. Estou a sentir falta de africanidade. Falta o limite, não parece. Deixa eu pôr a HVM. Falta. Este é o nome de Jogueira. Não! 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 Aqui ligas o gajo! Aqui ligas o David! Este é o David! Confirmo! Ligas o gajo aqui nestas partes! Chegamos a Caldelas! Caldelas Power! Como é que é? Está tudo? Como é? Pergunta primeiro! Deve fazer o que? Já fiz merda! Está rumbo! André, como é que é? Deixe-me apertar aqui ou não é mais? Deixa o Brose ir mudar! As cordas têm que ser apertadas primeiro, uma de cada vez. Ali atrás? Ligas! Tu não podes apertar aqui? Ligas o gajo! Ligas o gajo! Ligas o gajo! Ligas o gajo! Babeira! Yeah! 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 Hello! Si! Está aí uma macera na corda! Faz sabor! Assim, logo! É isto! É isto! Ok, não! Faz lá! Faz lá! Faz lá! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Ok, vanto! Segura! Vai, vai, vai! Segura aí! Não! Não! Vamos começar, bora! Bora postar! Vamos embora, descão! Estou todo porrado! Enquanto que os fumam, eu já me deixei disso. Eu agora roubo baquetas. Eu agora roubo baquetas. Há uns que roem unhas. Eu roubo baquetas. Sempre aqui. Isto está mesmo uma treta, está a ver? Olha, olha! Olha, olha! A tua paleta está estragada! Manda arrancar! Manda arrancar! Vou mandar arrancar! Olha! Isto é como na escola! A tua campainha! O que foi aqui? Não vou bailar! Vem! Vamos embora! Yeah! Vamos embora! Vamos embora! Não, não, não! Não vai acontecer! Não vai, não vai, não vai acontecer! Não, não, não! Não vai acontecer! Que o Todor está... Tiravam fotografia pela primeira vez! Tiramos tudo! Olha a cara de feliz do Todor! Olha a cara de feliz! Há um fim de cinquenta anos Todor! Não! Não assim! Trompete, tuba, campainhas! E acabou mais uma noite! Mais um episódio desta série espantacolaira! A série da nossa série na estrada! Obrigado por estarem aqui! E até amanhã! Tchau!